Olá, igreja! Que alegria estar conectado com vocês no dia de hoje, realmente crendo que Deus vai falar aos nossos corações. Estou cheio de expectativa, eu creio que Ele falou comigo em primeiro lugar e eu sei que essa palavra vai sim poder falar com todos nós que estamos aqui conectados. E o título dessa mensagem, dessa conversa de hoje é Não Perca o Foco, Não Perca o Foco. Aqui a gente vai ler uma passagem que está em João, capítulo 21, do verso 18 ao 23. Um pouco de contexto aqui, o que a gente vai entrar nesse texto é Jesus tendo um encontro com Pedro, um encontro pessoal com ele. A gente conhece essa parte dessas escrituras como o momento que Jesus restaura a vida de Pedro. Pedro era um dos doze discípulos, um dos mais próximos de Jesus, que viveu três anos com ele, viu grandes coisas, Jesus fazendo grandes coisas. E aqui já é logo depois da ressurreição de Jesus e Jesus vai ao encontro, onde Pedro está desmotivado, ele restaura Pedro. E logo depois que ele fala, Pedro, tu me amas, a gente já talvez está familiar a essa parte. A gente vai ver o final dessa conversa, do verso aqui, 18 ao 23. Então vamos ler do verso 18 em diante, que diz assim. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado. Senhor, quem o trairá? Aqui só para a gente ter um pouco de contexto, é João falando dele mesmo no livro que ele escreveu, no evangelho que ele escreveu. Eu acho no mínimo estranho, mas ele se refere como o discípulo que Jesus amava. Isso é uma mensagem para um outro momento, mas Pedro está se referindo a João. E aí a gente vê, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. A gente já vê a fofoca já surgindo lá na igreja primitiva. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Vamos fechar nossos olhos e entregar esses momentos nas mãos de Deus. Paizinho querido, eu te agradeço pelo privilégio que é poder trazer a tua palavra. E eu te peço, Deus, que tu venha falar a cada um de nós. Pai, que essa palavra venha gerar coragem, força, venha levantar pessoas. Deus, venha encorajar pessoas. Deus, que o teu reino venha sobre nós nesse momento, Senhor. No nome de Jesus e todos juntos dizemos amém, amém, amém. Gente, falando sobre casamento, mais especificamente sobre cerimônia de casamento aí, quem é que está no chat aí que vai casar, ou talvez que está planejando casar, ou talvez que está aí na sua lista já, algo que você quer realizar esse ano, ou talvez no ano que vem é o seu casamento. Sabe que, para mim, para a Tícia, a gente se casou lá na Austrália. A gente estava morando lá e para nós foi um milagre ter casado na Austrália. Literalmente um milagre, financeiramente, tudo que a gente precisava para fazer aquilo se tornar realidade, era algo impossível para as condições que a gente estava naquela época. E para nós ver tudo se ajeitando, tudo acontecendo, a gente viu vários milagres que Deus fez. E algo que a gente gosta mesmo é poder, às vezes, relembrar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E esses dias eu estava arrumando a casa, eu encontrei um CD, que foi um presente de um amigo que estava na cerimônia, onde ele nos presenteou com as imagens que ele gravou na cerimônia. Só que ele gravou algo simples, o celular dele, ele falou que ele também editava, então ele fez uma edição. E se eu pudesse te explicar como é que foi mais ou menos esse vídeo, ele começa com uma parte de fogo vindo, uma bola e abrindo, pum, casamento, Pedro e Tiziane, aí uma foto nossa roda assim com os efeitos especiais. E aí ele começa a gravar a cerimônia do início ao fim. Ele grava não somente nós, eu e a Tiz, mas ele também começou a gravar as pessoas que estavam ali. Ele tomou um momento para gravar ele mesmo adorando a Deus, teve um momento que ele colocou já como entrada Samuel Nascimento. E aí eles lá adorando a Deus na nossa cerimônia. Sabe que a gente ficou assim um pouco, meu Deus do céu, esse é o único registro de filmagem que nós temos no nosso casamento. A gente se alegrou com isso. Mas algo que eu achei interessante também é que ele começou a dar foco nas pessoas ali que estavam na cerimônia. E também fazer uma introdução para as pessoas. Camila Nascimento, e aparecia Camila Nascimento no nosso casamento. E a gente começou ao assistir, começou a pensar, uau, olha essa pessoa, quanto tempo que a gente não via ela, como é que será que ela está. E a gente começou a olhar para as pessoas e de uma maneira, para nós, a gente começou a criticar, meu, mas como é que estava o meu cabelo? Olha só isso, como é que eu casei com esse óculos. Sabe que muitas vezes a gente, na nossa vida, nos dias de hoje, a gente começa a olhar aquilo que Deus está fazendo. E ao invés de olhar para aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, a gente começa a olhar para as pessoas, começa a se distrair, talvez através das mídias sociais, a gente começa a colocar o nosso foco naquilo que está acontecendo na vida das pessoas e minimizar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu creio que aqui Jesus tem uma conversa muito sincera com Pedro e algumas coisas que ele falou para Pedro que eu gostaria de destacar para nós, crendo que Deus quer falar também essas coisas para cada um de nós no dia de hoje. A primeira coisa que eu creio que Jesus comunicou a Pedro foi não se distraia com os outros. Você percebe que ao falar para Pedro, Pedro, do que te importa o que vai acontecer com João? Você me siga? Jesus está tirando o foco que Pedro estava colocando em João e colocando nele. E a gente vive numa cultura onde a gente muitas vezes acaba assistindo as pessoas viverem a vida ou a gente talvez comece a tomar conclusões, assim como as pessoas tomaram conclusão do que talvez iria acontecer com João, que ele nunca iria morrer. A gente também começa a tomar conclusões, ah, a vida dessa pessoa parece ser perfeita, a gente começa a lidar com comparação, sendo que a gente sabe disso, que as mídias sociais mostram 1% da realidade da vida de alguém. E a gente compara muitas vezes com o nosso pior momento. E a gente acaba se distraindo com as outras pessoas, ao invés de focar naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Ao invés de focar naquilo que está a nossa responsabilidade, que é cada um de nós. Ninguém pode ser você do que você mesmo. E a gente acaba se distraindo, eu creio que aqui João está trazendo a atenção de Pedro. Falando, Pedro, coloca a tua atenção em mim. Para de pensar no que vai acontecer com João, no que vai acontecer com o ciclano. O João eu cuido. E deixa que eu estou cuidando de ti, então me siga. E eu creio que realmente Deus quer falar com pessoas no dia de hoje que talvez estão distraídas, estão olhando para o lado e vendo as pessoas, achando que a vida das pessoas é perfeita, que a vida delas está talvez muito menos do que a vida das outras pessoas, talvez minimizando aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu realmente creio que Deus tem um plano específico para cada um de nós. Deus tem algo grandioso para a sua vida. E é para a sua vida. E Deus quer que você foque naquilo que Ele tem para ti. Por isso que cada um de nós temos que tomar a decisão de colocar nosso foco em Jesus. A segunda coisa que eu creio que Jesus está comunicando a Pedro e também comunica a nós no dia de hoje é quanto a você, siga. A gente vê essas palavras de Jesus para Pedro. Quanto a você, Pedro, siga. A gente vê que Pedro já escutou isso de Jesus anteriormente. No início da jornada de Pedro, a gente vê onde Jesus está pregando as boas novas. Ele vê a necessidade de usar um barco com um palanque. Então, ele vê Pedro, seus irmãos ali também. Ele pede para entrar no barco e pregar do barco. Logo depois, a gente vê que Jesus fala para Pedro. Pedro, olha, joga a rede. E Pedro fala, olha, nunca... Eu já tentei pescar o dia todo e a gente não pescou nada. E aí Jesus fala, olha, mas peça. Joga a rede agora, vocês vão pescar peixes. E eles veem um milagre à frente deles. E Pedro ali tem um encontro com Jesus, onde ele fala, olha, eu não sou digno de te receber, de poder te seguir. E Jesus fala, olha, me siga, que eu te farei pescador de homens. Sabe, Jesus começa a colocar uma nova perspectiva de vida para Pedro. E a gente vê Pedro largando todas as coisas para seguir Jesus. A gente vê também, em outros momentos, Jesus falando sobre seguir, sobre carregar a sua própria cruz, de carregar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aqui eu creio que seguir a Jesus não é somente um momento onde a gente decide seguir a Jesus, mas seguir a Jesus é algo diário, é algo em todos os momentos. Assim como num casamento a gente promete um para o outro, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, quando eu e você decidimos seguir a Jesus, é em todos os momentos. Sabe, Jesus nunca nos prometeu que seguir a Ele seria fácil, ou que as coisas agora todas seriam resolvidas. Pelo contrário, Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições, nós sim passaríamos por tribulações, mas que a gente pode ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus nunca prometeu que aqui as coisas seriam perfeitas, mas que Ele estaria conosco. E isso nos basta, porque é isso que vai nos fazer vencer os desafios que estão à nossa frente. Olha o que diz em Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim, O Senhor é bom. Eu creio que essa pode ser a declaração sua, mesmo vivendo em momentos desafiadores. O Senhor é bom. Sabe, Deus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A gente pode ter a nossa confiança que Ele é bom, Ele não deixa de ser bom, quando talvez as nossas orações que a gente tem pedido, aquilo talvez que a gente tem expectativa, ainda não aconteceu. Ele continua, bom, Ele continua agindo nas nossas vidas, Ele continua tendo o melhor para cada um de nós. E continua aqui em Naum dizendo, É o forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam. Sabe, Jesus está perto de cada um de nós. O que Ele requer de cada um de nós é, você pode confiar em mim, você pode confiar que eu estou no controle dessa situação, você pode confiar que eu tenho o melhor para ti, você pode confiar que eu venci a morte, você pode confiar que eu sim estou cuidando daqueles talvez que você está preocupado. Foca naquilo que eu estou fazendo na sua vida no dia de hoje. Provérbios 18, verso 9 diz assim, É a natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. A gente vê nessa passagem que Deus está mais interessado nos nossos passos. É da nossa natureza a gente planejar, a gente talvez colocar nossas expectativas, mas Deus está interessado no Seu passo de hoje. Qual outra vez é o Seu passo que Deus quer que você tome no dia de hoje? Talvez é lutar pelo teu casamento. Talvez é hoje você acordar, abrir os seus olhos e dizer, Deus criou esse dia, Deus tem algo para esse dia. Talvez hoje é o dia que Deus quer que você dê o passo de procurar o trabalho novamente. Por mais que você já está há anos procurando um trabalho, Ele quer que você mais uma vez comece a colocar a sua fé em prática, colocar o seu currículo, começar a falar com pessoas, tem que dar passos de acordo com aquilo que Deus está te direcionando. Ele quer nos ajudar a dar passos nos dias de hoje. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja falar algo que você está segurando já há muito tempo, que você precisa conversar com aquela pessoa. Quais são os passos que Deus quer que nós tomamos no dia de hoje? Sabe que o nosso Deus é um Deus presente. Seguir a Jesus é algo presente. É algo onde a gente tem que viver o agora. Não ficar preocupado, talvez, com o que aconteceu, o que talvez vai acontecer, mas entender aquilo que Deus quer que a gente faça no dia de hoje. Sabe que Deus quer dar graça a nós para o dia de hoje. A graça dEle é para os dias de hoje. A palavra fala que a misericórdia dEle se renova a cada manhã. A cada manhã se renova a misericórdia e a graça de Deus para você tomar as decisões, tomar os passos que Ele quer que você tome nesse dia. E isso tudo se trata de seguir a Jesus. A terceira coisa que eu creio que Jesus fala a Pedro, e creio que Ele quer falar também aos nossos corações, é você foi criado para glorificar a Deus. Sabe que, para nós, talvez a gente se pergunte, mas por que Jesus agora está falando sobre morte com Pedro? Como que Ele iria morrer? Qual é o tipo de morte que Ele iria morrer? Isso é algo muito importante para Pedro. Isso é algo muito precioso para Pedro, porque se a gente olhar versículos atrás, a gente vê onde Jesus, antes de ser crucificado, quando Jesus fala que Ele iria morrer, que Ele iria sofrer, Pedro fala para Jesus, olha, eu estou pronto para morrer contigo, Jesus. E aí Jesus fala que, olha Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, talvez muitos já conhecem esse momento. E a gente vê que depois disso, que Pedro nega Jesus três vezes, Ele se afasta, a gente vê que era necessária uma restauração, a gente vê isso porque Jesus foi ao caminho de Pedro, nesse momento que a gente leu nas passagens iniciais, onde Jesus vai ao encontro de Pedro, e começa a restaurar Pedro. E Ele, ao falar que Ele iria morrer, iria glorificar Deus com a morte dEle, eu falo, Pedro, talvez você não conseguiu, talvez você lidou com as suas incapacidades, mas saiba que eu vou te capacitar, para que até a sua morte vai glorificar a Deus. Sabe, as nossas vidas foram criadas para glorificar a Deus. Uma passagem que fala muito comigo, está em Filipenses, do capítulo 1 ao 20, que diz assim, Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer que eu viva, quer que eu morra. Todas as áreas das nossas vidas são feitas para glorificar a Deus. Isaías 60, do verso 1 ou 2, nos explica um pouquinho do que se trata glorificar a Deus, do que se trata a gente viver uma vida que glorifica a Deus. Olha o que diz, eu creio que aqui Deus quer falar conosco também essas palavras. Talvez você se sente desmotivado, talvez você sente que a sua vida é uma falha, eu creio que Deus quer falar a nós através desses versos também. Diz assim, Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a gente sabe que a nossa luz é Jesus, Jesus é a luz do mundo. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Sabe, quando eu e você, a gente decide seguir Jesus, a gente entende que a nossa vida é para a glória dele, a gente no nosso desafio, naquilo que nós estamos vivendo, seja momentos bons ou ruins, ou talvez desafiadores, a gente começa a ver a glória de Deus, e a glória de Deus também fala dos atributos de Deus. A gente começa a ver a paciência sendo forjada em nós, a gente começa a ver o amor, a amabilidade, a resiliência, a gente conseguir continuar, continuar sendo fiel naquilo que Deus colocou diante de nós, continuar construindo a nossa família, continuar lidando com os desafios, crendo que Deus é por nós. É aí que a gente vai começar a glorificar a Deus, as pessoas vão começar a ver a glória de Deus nas nossas vidas. A gente literalmente refletindo a luz de Cristo. É aí que a luz vai tomar conta da escuridão que talvez a gente vive, ou talvez que as pessoas vivem, ao amar as pessoas, ao ajudar as pessoas, ao se amar também, a gente vai começar a ver a glória de Deus nas nossas vidas. E que coisa incrível é isso. Sabe que quando a gente olha para a história de Pedro, a gente vê que tradições falam que Pedro morreu de cabeça para baixo crucificado, eu acho lindo porque quando a gente pensa que Jesus aqui está falando do tipo de morte, a gente sabe que essa morte, pelo que Jesus falou, não foi algo espontâneo, foi algo que Pedro foi levado a morrer. E que lindo pensar talvez que essa morte foi de crucificação, e a tradição da igreja primitiva diz que Pedro não queria ser morto da maneira que o seu mestre foi morto. Porque para ele, ele não queria se igualar a Jesus, e ele via com um grande privilégio estar morrendo daquela maneira. Sabe, eu acho lindo porque talvez hoje, eu creio que tem pessoas aqui que estão lidando com coisas super delicadas, e você fala, meu Deus do céu, eu estou passando por esse desafio, talvez você tenha tentado em pensar, por que eu, por que as pessoas não estão vivendo isso que eu estou vivendo, por que para uma pessoa foi assim, para mim está sendo diferente, mas sabe que esse é um grande privilégio que você está vivendo. Você vai poder receber da graça de Deus, você vai poder experimentar do poder da ressurreição, ao te levantar, ao te dar força. Olha o que diz em Filipenses capítulo 3, do verso 10 a 11, Poder da ressurreição a gente recebe através da presença de Deus em nós, através do Espírito Santo, trazendo esperança aos nossos corações, trazendo paz no meio, talvez um caos, trazendo paciência, trazendo amor, exatamente isso que eu creio que Deus está fazendo nesse momento. Sabe, quando a gente começa a entender que por maior que é o obstáculo que está em nós, a gente pode crer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, a gente pode começar a criar esperança, que Deus está conosco, que se a gente está vivendo isso, Ele vai fazer de que essa situação venha glorificar o nome dEle, onde a gente pode ver as virtudes de Deus em nós, a gente pode ver Deus fazendo um milagre através das nossas vidas, não há nada impossível para Ele. Eu gostaria de ler uma passagem que está em Romanos capítulo 12, do verso 1, que diz assim, é uma passagem super conhecida. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, ao se entregar totalmente a Jesus, ao literalmente você falar assim, Deus, a minha vida é Tua, eu tenho planos, mas eu quero que Tu direcione a minha vida, eu quero que Tu mostre aquilo que Tu quer fazer através dessa situação. A palavra fala que os planos deles são muito maiores do que os nossos. E Ele quer se revelar isso, mas antes de qualquer coisa, Ele quer que você entenda que tudo isso vem ao seguir a Jesus, a tomar um passo de seguir a Jesus, ao tomar o passo de seguir aquilo que Deus está colocando diante de Ti, aquilo que Ele está te guiando. Sabe, a gente está tão, essa palavra a seguir, talvez já é tão desgastado nos dias de hoje, todo mundo quer ser seguido, mas não há nada melhor do que seguir a Jesus. Talvez não é buscar o conforto, talvez não é aquilo que é o mais fácil, mas posso falar, é o melhor que Deus tem para nós. Algo grandioso acontece quando eu e você seguimos a Jesus. Gostaria de terminar com os versos que estão em Efésios, capítulo 5, do verso 14 ao 17, que diz assim, Desperte você que dorme. Talvez você que está aí distraído, desperte você que dorme. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. A gente vê aqui a glória de Deus, Deus te dando capacidade para poder glorificar a Ele. Ele vai te iluminar. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não viva como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Eu creio que Deus tem colocado diversas oportunidades à nossa frente. Deus quer que a gente dê passo de acordo com essas oportunidades. Oportunidade de fazer a diferença, oportunidade de a gente poder demonstrar a Deus, ser testemunha de Jesus aqui na Terra. Eu creio, igreja, que nós viveremos grandes coisas, mesmo em tempos desafiadores como nós estamos vivendo. Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Eu gostaria de ter o privilégio de orar por você nesse momento. Pazinho querido, que privilégio poder te seguir. Obrigado, porque tu escolheu a cada um de nós, meu Deus. E que tu venha encher cada um aqui com a tua graça. Tu conhece o que cada um está vivendo, o que cada um está lidando nesse momento, Senhor. Tu é próximo a cada um de nós. Eu oro, Senhor, para que nesse exato momento as pessoas venham sentir da tua presença, do teu Espírito derramando, Senhor, enchendo nossos corações, nos enchendo de esperança, nos enchendo de força, nos dando ousadia, Senhor, para viver os dias de hoje, para seguir a ti, Senhor. Seja lá o que isso significa para cada um aqui, Senhor. Que pessoas venham tomar passos de acordo com a tua direção, com a tua liderança. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício, por aquilo que tu fez por nós. Obrigado, Jesus, por ter se entregado por nós. Tu é o autor da nossa fé e nós te agradecemos por isso, porque hoje nós podemos colocar a fé em ti, crendo que tu venceu o mundo, crendo que tu venceu todos os obstáculos que estão adiante de nós. Em ti nós temos vitória. Faz o teu querer na vida de cada um aqui, a nossa oração, no nome de Jesus. E todos juntos dizemos, amém, amém, amém. Igreja, espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Vamos colocar o nosso foco em Jesus, que eu creio que Ele tem grandes coisas para fazer na vida de cada um de nós. Grandes coisas vão acontecer nessa semana também, eu creio nisso. Então, que Deus te abençoe e até uma próxima. Bom, que mensagem linda aí. Eu queria agora falar com você, que talvez está conectado com a gente pela primeira vez, ou talvez você que tem se conectado, mas você se sente distante de Deus. E a verdade é que, se você for sincero com você mesmo, você sabe que o seu coração talvez está distante de Deus. E sabe o que a boa notícia, o lado bom disso tudo é que não tem nenhum problema se você está se sentindo assim hoje. Porque hoje você pode tomar uma decisão que vai mudar a sua vida para sempre. E essa decisão é simplesmente crer no perdão, crer no amor, crer que o sacrifício de Jesus por você é suficiente para te dar uma vida completamente nova. Muitas pessoas perguntam como elas podem se aproximar de Deus, como elas podem se achegar a Deus. E a resposta é através de Jesus Cristo, que morreu numa cruz, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que a gente pudesse ser redimido, resgatado, para poder viver uma nova vida, onde nós não somos mais escravos e os nossos erros, nós não somos mais escravos às decisões ruins do nosso passado, mas pela fé nós podemos andar e viver uma nova vida que Deus tem para nós. E Jesus está aqui hoje, Jesus está aí na sua casa, Ele está pronto para ouvir a sua oração, Ele está pronto para mudar a sua história espiritual para sempre. A partir de hoje, se você quiser, se você quiser tomar essa decisão, você pode viver uma vida completamente leve, porque Jesus falou, o meu fardo, ele é leve, o meu jugo, aquilo que era, como um peso que é colocado sobre os bois, isso que era jugo, Ele falou, aquilo que eu peço para vocês carregarem é leve, então, se você quer uma vida completamente nova, uma vida em Deus, ela só é possível através da fé em Jesus Cristo. Se você hoje, quer colocar a sua fé em Jesus, que se você hoje quer tomar a decisão de no fundo do seu coração crer em Jesus Cristo, se tornar um seguidor dEle, eu queria fazer uma oração, eu queria te convidar a repetir as palavras dessa oração, essa é uma oração muito simples, é uma oração que a gente faz todos os domingos na nossa igreja, todas as oportunidades que nós temos, reuniões, nós compartilhamos esse privilégio com pessoas que querem dar esse primeiro passo na jornada de fé deles, e se você é essa pessoa, se você quer se conectar pela primeira vez, ou quer se reconectar com Jesus, repita as palavras dessa oração comigo bem do fundo do seu coração, vamos orar juntos. Senhor Jesus, hoje eu te peço perdão pelos meus erros, eu te peço por um novo começo na minha vida, eu te peço por esperança para a minha eternidade, Jesus, eu te agradeço pelo teu amor por mim, pelo teu sacrifício por mim, e hoje eu tomo a decisão de crer em ti, muito obrigado Jesus, nós oramos em teu nome e todos juntos dizemos, digitamos um amém bem forte, concordando com as palavras e essa oração, amém, amém e amém, sabe, se você tomou essa decisão, se você acabou de repetir as palavras dessa oração, nós celebramos a sua vida, nós realmente ficamos muito felizes com esse novo começo, com tudo que está por vir, e como igreja, a gente, a Maria está disponível e acessível para você, essa vida de fé, ela não foi feita para a gente fazer sozinha, igreja não é aquele lugar que você só vai no domingo e você somente sai dali cheio e inspirado, não, não, igreja é o lugar onde a gente se relaciona uns com os outros, onde a gente cresce uns com os outros e a gente amaria poder estender a mão para você e se você quiser entrar em contato com a gente, vão ter as informações aqui, a gente amaria nesse seu início de jornada e caminhada com Deus disponibilizar para você um programa chamado Eu Decidi que são três encontros com a equipe pastoral da nossa igreja, cada semana você vai encontrar com um pastor diferente, a gente lida e fala, compartilha assuntos diferentes que são relevantes e fundamentais nessa nossa jornada de fé, então amaria poder te conhecer essa semana numa chamada de vídeo, então entre em contato lá com a nossa equipe, a nossa equipe está disponível e a Maria se conectar com você para a gente se conhecer um pouquinho mais e a gente continuar avançando juntos nessa jornada de fé.